E aí, Clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com o Salton Sanctuary Soulsvania sensacional para várias plataformas, PC, Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4, TPS, Vita, parece E vamos lá, hoje vamos jogar mais uma área Nós estamos fazendo área por área Fazendo o build de força E é isso, é isso, simples assim mesmo No último episódio a gente fez essa área chamada, área fedida, parece, algo assim E hoje a gente vai continuar A gente pegou uma habilidade com essa guria, a gente agora, quando usa a tocha A gente consegue romper barreiras e chegamos na praia Foi bem aqui que a gente terminou no último vídeo, então vamos continuar daqui Vamos direto para a esquerda Vai ter um cavaleiro A gente vai fingir que não é com a gente Forte além do charco Olha lá, tomamos, mas deixa, deixa, deixa ir embora A gente já entra aqui, tem uns inimigos Meio nervosos É bom não se esquecer que tem um cavaleiro Disruptivo, solto A gente vai subir aqui Primeiro bater, ver se o baú Não é ruim Não é um bichinho Espero o bagulho voltar e vamos para o outro lado Tá aí o cavaleiro Deixa o povo aí, deixa o povo aí A música está um pouco intensa, mas não é, não precisa se preocupar, vai dar tudo certo Beleza Será que dá para subir um nível? Vamos subir um nível? Cuidado Se a gente consegue aprimorar a nossa espada Não, não consegue, nós não temos a ordem do senhor Eu espero lá fora Se a gente for ali para a direita, não tem nada, viu Por enquanto não tem nada, a gente não tem o necessário Deixa, deixa os bichos Vamos para a esquerda Vou pegar um bote Viagem segura pela baía Quer ir para o leste, meu amigo? Sim Agora é muito interessante, porque o mapa do jogo A gente chegou do lado esquerdo Quando a gente pega o bote, a gente vai para o lado direito É igual aqueles jogos antigos do Atari Praia distante Eu não tenho certeza se estamos fazendo as áreas na ordem certa Mas a gente vai tentar Vamos vir aqui por baixo Vamos tomar o santuário E corre, corre, corre Aqui desce Baixo pulo Ah não, tem uma escada É, baixo pulo sim, é, é baixo pulo 5km de queda Nooo, a gente ainda não tem o necessário para isso The Far Beach Praia distante Mesmo aqui dentro é considerada praia distante Interessante, né Temos a folha de prata E olha só que legal Eu acho que a gente está no lugar errado Eu quero cair pra cá Uh, deu certo, hein Então agora a gente equipa as coisas de novo, né Vamos colocar qualquer roupinha Não tem problema Era só pra não morrer de queda Já coloca uma espadona Toma um suquinho, Gummy E bora A gente aqui pode cair aqui E aí a gente habilita Esse bagulho Aqui tem umas criaturas Parece uns Uns bichos preguiça Mas não tem nada de preguiça, viu Eles são bruto Ó Eles matam mesmo Bom, o suco E além das preguiças Tem um clérigo de pedra Pra cá não tem mais nada E o que a gente vai fazer hoje Bom A gente só vai Enfrentar um chefe Fica aqui no final dessa área Não é um chefe muito difícil Mas tem que ter paciência Eu queria aproveitar E agradecer o Fighter16 Por toda a ajuda que ele tem nos Proporcionado aí nos comentários Nesse jogo E em outros também Tá ali o menino É lento Basicamente isso Você bate uma vez E vai caminhando aí Embaixo dele Mas não evita ficar embaixo 100% do tempo dele Senão ele pode pisar E aí o desacerto é grande Ele não melhora muito mais que isso Eu lembrei que eu não falei o nome do chefe Eu sempre falo Mas ele é um príncipe alguma coisa Mesmo longe Das perninhas dele O desacerto é grande Ele também tem esse pulo Que é terrível Se eu não me engano Ele vai pular na gente Não pode se distanciar dele Vamos melhorar o equipamento E a gente volta dele Muito bem A gente se equipou aí Com um equipamento Leve Que tolera Bastante ataque físico E vamos voltar lá Pra ser surrado Pelo gigante Eu não tenho certeza Se essa Nossa abordagem É a mais correta Mas foi a que eu fiz No nosso save anterior Ele deu tudo certo Agora sim O príncipe sem sangue Duas pancadas por vez O ataque mais enjoado Dele São as prisões Vamos tentar fugir Do mergulho Dele Isso É uma solução Tentar fugir Do mergulho Ele não Fica mais rápido Nem mais devagar Derrotado O príncipe sem sangue A gente não usou Nenhum encantamento Na arma E só partiu Pra ignorância Mesmo Deu tudo certo Hoje A gente pretende Fazer só isso A gente fez um chefe E no próximo vídeo A gente explora melhor Este ambiente No qual nós estamos Que tem mais Um outro chefe Escondidinho E é isso aí Pessoal A gente vai ficando por aqui Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Dando em ver nossos vídeos A gente está fazendo Salty and Sanctuary Inteiro Teve um A gente teve um problema Uma semana A gente inventou De fazer live Não deu muito certo Então a gente está voltando Com as séries Depois de consultar Os amigos do clã E fica assim Eu já falei Já pedi pra deixar um comentário Deixa um comentário Se quiser Por favor A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim então Até o próximo vídeo Viva amizade Mete ponto Nem força Não sei se não Eu vou deixar um comentário E ficar um comentário Até o próximo vídeo Eu vou deixar ele E pra mim